Oi pessoal, meu nome é Gabriel e eu vou estar aqui falando para vocês um pouco sobre a Universidade de Bristol, onde eu estudo no primeiro ano. No final da apresentação eu vou deixar os meus contatos para se alguém quiser mandar mensagem para mim ou qualquer coisa discutir e eu também vai ter um Q&A se você tiver qualquer dúvida sobre a Universidade. Se você tiver alguma pergunta eu peço só que você mande não no chat, mas sim na aba do Q&A. Vamos. Então eu sou de São Paulo e eu me formei no Dante em novembro de 2019. Eu fiz o Foundation Year na Universidade de Bristol, que eu vou explicar um pouco depois o que é isso em detalhes e tem a ver com o sistema inglês que você não saiba. E eu estou agora no primeiro ano do curso de economia. Então a Universidade de Bristol é a terceira mais procurada por empregadores no Reino Unido. Ela é 62 no mundo e 49 em empregabilidade pelo QS e ela é 99 no mundo pelo Times for Education. Ela foi fundada em 1876 como University College Bristol e daí ela recebeu o Royal Charter, que é o que meio que promove ela como para a universidade oficial, em 1909. Ela fica em Bristol, no sudoeste da Inglaterra, então você tem na altura de Londres para a esquerda, perto do mar, é onde está Bristol. Ela tem 20 mil estudantes fazendo a graduação em 7 mil após, então tem mais ou menos 28 mil estudantes no total e ela é membro do Russell Group. Ela tem a melhor incubadora universitária do mundo em 2019 e 2020. 13 ganhadores do prêmio Nobel foram associados com a universidade. Atualmente tem 44 membros da Royal Academy, que é uma instituição científica na Inglaterra e 13 membros da British Academy, que é algo similar a isso. Então, só para dar um contexto de como funciona o sistema de ensino inglês, o que é o Foundation Year, para vocês entenderem isso melhor, porque vai ser relevante. Na Inglaterra, quando você tem 16 anos, você termina o que se chama GCSE, que é equivalente, a talvez o Ensino Fundamental II no Brasil, e daí você entra para o Six Form, que são dois anos, onde você estuda talvez três ou quatro matérias, só que você escolhe. O que é diferente do Ensino Médio Brasileiro, onde você estuda todas as matérias durante esse mesmo período. No caso do Brasil, são até três anos. E por que o Ensino Médio Brasileiro é menos especializado que o equivalente ao Ensino Médio Inglês? Os estudantes que vêm do Brasil e não fizeram algum diploma internacional, tipo IB ou E-Levels ou High School Americano mais APs, precisam passar pelo Foundation Year, que é basicamente um ano, e eu vou explicar direitinho no final o que acontece nesse ano, já preparando para o seu curso e que cobre a diferença que você teve no Ensino Médio Brasileiro do que você precisa para fazer a faculdade em Bristol. Então, no caso de Economia, por exemplo, seria Cálculo, Estatística, Probabilidade e algumas outras coisas. E daí você vai para a faculdade, para o seu Undergrad, que normalmente é três anos, com algumas opções diferentes. Se for Medicina Veterinária, às vezes Engenharia, pode ser quatro. Se for fazer um ano fora, talvez seja cinco, pode ser Mestrado Integrado. E daí, depois disso, você pode fazer uma pós, que normalmente costuma ser um ano, às vezes dois, e depois disso você faz um doutorado, que são três ou quatro estudos na Inglaterra. Ou você pode ir para o mercado de trabalho. Então, um pouco sobre a universidade, sobre o campus, como é a vida aqui e onde você moraria se estivesse em Bristol. Então, a universidade tem dois campos. Tem o campus em Clifton, que é urbano e que é onde você muito provavelmente vai estudar. E tem Langford, que é uma vila meio que do lado de fora de Bristol, onde fica a escola de veterinária. Eu nunca fui para lá, eu não conheço, então posso comentar menos. Basicamente, Bristol não é uma cidade muito grande. A universidade fica praticamente na área mais central da cidade, que é Clifton. E também fica na área mais elevada, assim. Então, como se fosse São Paulo, como se a universidade ficasse na Paulista. e ela ocupa essa área inteira. Ela é composta por vários prédios diferentes, não é como se tivesse um prédio central. Então, tem umas vilas vitorianas, tipo casinhas pequenas. Algumas dessas casas vão ter três, quatro salas de aula, talvez o escritório de um professor, alguma coisa assim. Prédios listados. A universidade tem muitos prédios que são protegidos por leitombados, por serem prédios históricos. E alguns edifícios modernos. No caso, a foto que você está vendo é um jardim, que fica no meio da universidade, bem na área central, que chama Royal Fort Carbens. Esse prédio é um prédio listado no meio, então é um prédio que você não pode mudar nada, porque ele tem importância histórica. que eu acho que é onde fica a central da segurança na universidade e onde fica o pessoal que cuida de registro, essas coisas. Tem nove bibliotecas. Uma delas está em Langford, as oito em Clifton. Normalmente, cada departamento ou faculdade tem uma biblioteca, cada um tem uma biblioteca diferente. Tem três centros de estudos, que são lugares onde você tem salas para estudar, para fazer trabalho em grupo, para usar computador, imprimir coisa, basicamente o que você quiser. E também tem, em termos de coisas esportivas, tem o Indoor Sports Center, isso no campus de Clifton. Isso fica bem no centro da universidade, onde tem academia da universidade, onde você vai ter quadro de badminton, onde você vai ter quadro de vôlei, essas coisas. Outro prédio importante também é o Richmond Building, que é a União dos Estudantes de Bristol. E eu vou comentar um pouco mais disso depois. Então, esse prédio aqui, eu vou dar o exemplo de algum dos prédios maiores, prédios que, no caso, eu tenho aula. Isso é o H.H. Wills Physics Laboratory, é o prédio do deparado da Escola de Física. Eu tenho aula aí, você não vai ter aula só, tipo, você fazer Econ, você não vai ter só aula no prédio de Econ. Você vai ter aula espalhada pelo campus e, assim, todos os prédios que eu vou mostrar aqui, você pode meio que praticamente ver um do outro, porque é tudo, assim, grudado na mesma região, apesar de serem prédios diferentes. Esse aqui é o Fry Building, de matemática, talvez tenha aula aqui. E esse é o Victoria Rooms, que é onde a Escola de Música fica. Tem várias coisas de música, tem várias aulas de apresentação. Se algum vai ter uma apresentação de música de estudante, você pode assistir lá. Isso aqui é o Wills Memorial Building, onde a sala na direita é a sala onde costuma ter algumas formaturas. E o prédio tem uma biblioteca, tem a Escola de Direito e a Escola de Ciências da Terra, se não me engano. Então, para vocês terem uma noção melhor de como que é o mapa da universidade da cidade, isso aqui é uma área relativamente grande, tem uns três bairros aqui e a universidade está na intersecção desses bairros, que seria Clifton, Redland, Kingsdown, talvez City Center. As coisas em vermelho são prédios da universidade, as em azul são bibliotecas ou centros de estudo, e as em verde são acomodações, que são os lugares onde os estudantes moram. Você pode ver que tem nessa área central, em volta da universidade, meio que tudo ocupa a mesma área. A acomodação é o lugar onde você mora, as bibliotecas, o prédio, com exceção no canto superior esquerdo, que tem uma outra vila de estudantes, que eu já vi explicar o que isso é. Então, esse ano, pelo menos, tinha 36 residências da universidade disponíveis. Essas acomodações são da universidade e é onde você normalmente fica no primeiro ano. Tem três vilas residenciais. Lá no canto superior esquerdo é onde fica Stoke Bishop, e daí, na esquerda, no centro, Clifton e as na direita do centro, são City Center. O Stoke Bishop é conectado pela universidade. Você poderia ir a pé, mas eu acho que é meio longe, por ônibus. Então, você fica nessas acomodações no primeiro ano só da faculdade. Ou, se você for fazer o foundation, você fica o foundation, e se você quiser o primeiro ano, e daí, no segundo e no terceiro ano, normalmente, você arruma a acomodação privada, onde você quiser da cidade, normalmente com amigos. É muito difícil você conseguir lugar de novo na acomodação, sendo estudante segundo ou terceiro ano, a não ser que você tenha alguma desabilidade, que você precisa ficar nessa acomodação de estudante, ou você pega um cargo, que no caso tem Senior Resident and Chief Resident, que são posições em que você meio que... Assim, eles te pagam, você mora na acomodação ainda, e você tem que fazer umas funções a mais. Tem, assim, e tem meio que uma variedade de quarto e de opções. Você tem Catered e Self-Catered. No canto superior esquerdo, que é onde fica Stoke Bishop ou North Village, as acomodações costumam ser Catered, o que significa que tem comida inclusa. Normalmente, durante a semana, vai ser o café da manhã e o jantar, e no fim de semana vai ser o café da manhã e o almoço. Normalmente, você não tem uma cozinha. Em Catered, que são as perto de Clifton Center, a cidade que é onde eu estou, por exemplo, você costuma ter uma cozinha. É possível que seja um estúdio, então você tem o quarto para você, a cozinha para você, o banheiro para você. No meu caso, eu tenho um flat, então eu tenho o quarto mais o banheiro lá atrás, e a gente divide uma cozinha entre oito, se não me engano, oito ou nove. E daí, obviamente, não tem alimentação inclusa, mas quando você está no meio da cidade, e você não quiser cozinhar, você não precisa. Não costuma ter cozinha, ou se tem cozinha, só um microondas ou alguma coisa, mas que estão lá em cima. E daí, cada acomodação do estudante realmente tem uma variedade de coisas que você tem acesso no dia a dia. Todas têm common rooms, que são áreas, salas de estudo. No caso da minha acomodação, tem três prédios de seis andares, tem um cor, tem uma área central aberta, tem meio que três espaços de estudo, uma sala de música, e algumas salas com televisão e coisas do tipo. Mas realmente varia muito de acomodação para acomodação. As que estão em stalko-peixo, a plano, o canto superior esquerdo, normalmente elas são só acomodações isoladas, não é como se fosse no meio da cidade. Então, eles que são montagramados muito grandes, eles têm coisas tipo quadra de tênis, quadra de squash, algumas têm até bar dentro da acomodação, algumas têm biblioteca. Então, tem uma variedade de coisas. A única coisa que algum de vocês está aplicando esse ano, está escolhendo acomodação, tem muito mais estudante internacional no centro da cidade, e obviamente você não precisa pegar o ônibus para ir e vir e chegar para lá. Então, tenha isso em mente. E o ônibus pode não ser exatamente muito confiável. O próximo V em Bristol é o ônibus ou bike, mas eu vou falar isso depois. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é no East Village, no centro da cidade, é o Prince Hall. Isso aqui é Brunel West, é basicamente do lado de onde eu moro. E isso aqui é o Wills Hall, que é lá em cima. Então, você tem essa variação. Alguma das residências no West, tipo Goldeney, não são prédios no meio da cidade, tem uma área própria. Então, no caso de Goldeney, por exemplo, eles têm uma laranjeira, uma plantação de laranjas. Eles têm um lugar, um gramadão, um negócio que eles vão para fazer evento, casamento. É onde se assistiu Sherlock. Então, teve umas coisas gravadas lá. Eles têm growth. Enfim, muitos dos prédios, isso vale para Wills e para Brunel, são edifícios históricos antigos de Bristol. E alguns, que é no caso de Prince Hall, por exemplo, são residências novas. E tenha, assim, isso em consideração, se for aplicar. Então, basicamente, tem qualquer curso que você crê em Bristol. A faculdade é grande, oferece a maior parte das coisas. Mas eu vou falar os que são considerados melhores. Então, essas áreas, o R&F de 2014, é o que eles usam para alocar o dinheiro que o governo dá para as universidades. O último que fizeram foi em 2014. Eles vão fazer de novo esse ano, mais para frente. Então, as áreas que, sem todas as publicações, toda a pesquisa feita foi considerada em nível mundial, que é o nível mais alto, medicina, coisa tipo saúde pública, epidemiologia, coisa relacionada à saúde, biomédia, enfermagem, todas essas coisas, econometria, esporte e ciência de exercício. E se olhar nas áreas que são classificadas no top 50 do mundo pelo QIES, tem veterinária, geologia, ciências marinha e da terra, geofísica, administração pública, filosofia, anatomia e fisiologia, educação, geografia, clássicos, história, inglês e literatura. Mas é importante, assim, essas listas não se representam muito bem. É importante que você pesquisa exatamente para o seu curso, como você avalia se é uma universidade boa ou não, porque, por exemplo, Direito em Bristol é considerado um dos melhores da Inglaterra, vai estar nas primeiras posições de qualquer ranking específico de Direito que você tenha, mas não aparece em nenhum desses rankings por qualquer motivo. se você olhar o REF, bota economia aqui, mas o QIES não bota, e se você olhar nos rankings específicos de economia de publicação, Bristol costuma estar lá em cima. Então, faça, assim, sua pesquisa. Olhe em rankings diferentes e talvez nem seja tão importante para você. Mas, além dessas áreas específicas, os cursos em Bristol são divididos, mesmo na mesma área tem vários cursos, porque, diferentes Estados Unidos, que você escolhe as matérias que você quiser e daí você declara um major e você pode pegar matéria de qualquer escola, desde que seja um pré-requisito, na Inglaterra não é assim, mas é uma matéria fixa. Mas você ainda pode estudar meio que uma coisa e outra, só que você tem que escolher isso antes, basicamente. Então, você tem single honors, que são matérias que são dados por um departamento só, então, no caso da escola de conta, que eu estou usando como exemplo, você tem economia, economia, econometria, economia e finanças. E daí você tem joint honors, que costuma ser metade matéria num departamento e metade matéria no outro. Isso vale meio que para qualquer universidade inglesa. Então, você tem economia e contabilidade, economia e matemática, economia e política, filosofia e economia, economia e administração. Algumas matérias você tem a opção de ter um mestrado integrado, isso vale para praticamente tudo de engenharia. Então, você pode ou se formar, isso é meio que pode, no caso de algumas matérias, você pode escolher no segundo ano qual que você vai fazer, mas você pode se formar em três anos e sair com bacharelado, ou você pode se formar em quatro anos e sair com mestrado integrado. Na escola de economia, tem o mestrado de economia com inovação. Você tem interesse em criar sua própria empresa, empreendedorismo, esse talvez seja o curso. E você também tem como adicionar umas opções extras no seu curso. Então, por exemplo, você pode estudar economia com francês e daí você vai ter letivas de francês e você faz um ano, que seria o seu terceiro ano na França e fica um ano a mais na universidade. Então, por exemplo, se você fizer o foundation, seria um ano fazendo foundation, dois anos em Bristol, estudando economia com francês, um ano numa escola na França, e daí o quarto ou quinto ano de volta em Bristol e você se forma. Também para economia e contabilidade só, eu acho, você pode fazer um professional placement, que é um ano trabalhando na indústria, em alguma empresa. Então, um pouco sobre como é a cidade, a qualidade de vidro. No caso, essa foto, no fundo, é uma das coisas mais conhecidas. Tem várias casinhas que são pintadas em Bristol. Fizeram isso desde os anos 70. A cidade tem quase meio milhão de habitantes e para padrões ingleses isso é grande. É maior no sudoeste da Inglaterra. Ela foi construída ao redor do rio Avon. Então, tem conexão com o mar. E Bristol é uma cidade portuária. Ela foi muito importante, assim, a partir de 1500, como para comércio. Você vê como porto. Ela fica a uma hora e meia de Londres, talvez uma hora e quarenta. Assim, a Inglaterra inteira é muito bem conectada por trem. Se eu quisesse, eu andava 20 minutos, chegava na estação de trem, comprava um ticket, provavelmente ia ter trem em 15, 20 minutos, ia para Londres em uma hora e meia. É tudo muito bem conectado, assim, as cidades para usar trem. Também tem ônibus. Como está do lado do mar, tem clima oceânico, eu acho que a temperatura é bem mais estável. Ela tem muito sol para padrões ingleses, o que não é tanto sol quanto no Brasil, mas é bastante sol. E a temperatura média de 10,5 graus, o que eu acho tranquilo, desde que não tenha vento. Assim, eu acho que chove menos que São Paulo. As vezes que choveu aqui, estava garoando o sol. Tem um monte de museu, teatro, edifício histórico. Tudo na Inglaterra é muito antigo e Bristol teve relevância econômica desde cedo, então tem muita coisa aqui. Muitos desses prédios clássicos são acomodações, são prédios da universidade, bibliotecas da universidade, talvez no lugar que você mora e o que você tem a aula. E tudo isso, assim, andável. Você não precisa pegar, você pode pegar o ônibus, eles te dão passagem de ônibus de graça para andar pela cidade, mas eu nunca nem precisei pegar. Eu tive que uma vez pegar um Uber para ir na IKEA do lado de fora da cidade, mas você consegue se mover tranquilamente só andando, se você escolher viver perto do centro da cidade. E provavelmente o fator mais famoso de Bristol é que a cidade tem uma cena alternativa muito forte, que foi muito a vanguarda cultural da música e da cultura inglesa a partir dos anos 90, principalmente. Então, aqui desenvolveu drum and bass, strip-hop, então, assim, bandas tipo Portage Head, Massive Attack, tricky, essas coisas são todas de Bristol, que veio do underground, tinha vários sound systems, que tocavam tipo dub e reggae e coisas assim. Muita arte também, grafite, o Banksy é daqui, você vai ver a arte dele em todos os lugares que você tiver em Bristol. e a cena ainda está muito viva. Assim, é o único lugar que você for num clube, numa noite qualquer, eles muito provavelmente vão estar tocando drum and bass. Isso não existe em outros lugares da Inglaterra. Em Bristol, a cena ainda está... E as pessoas se mudam para cá, por causa da cena musical. Tem muitos clubes famosos, Tecla, Lakota, então, assim, a cena noturna em Bristol é muito forte. E a localidade, assim, em termos de atividade cultural, não só na cidade tem muito, mas a localização também é muito interessante. Porque, enfim, você está na mesma altura de Londres, é fácil chegar em Londres, e indo para baixo, assim, você está 10, 15 minutos de Bath, que é uma cidade histórica, é muito interessante. É fácil chegar em Cardiff, que é a capital de Wales. E se você for para baixo de Bristol, tem Devon e Cornwall, que são duas áreas, assim, muito famosas por ter praia e por ter áreas de beleza natural. O que é muito interessante. Nessa foto também, isso é, assim, é uma rua bem Bristol. Tem, por exemplo, um cider shop, que é uma loja que vende cidra, que é uma bebida muito popular aqui, feita de maçã, tipo, cerveja de maçã. Aqui é o St. Nicholas Market, como se fosse o mercado municipal de São Paulo, mas vende, assim, tem uma área que vende roupa e outras coisas feitas à mão, artesanal, vende comida, tem comida, enfim, ingredientes para cozinhar, e também, tipo, coisas, comidas prontas para você comer. aqui é o Harborside. Isso tudo, assim, menos de 15, assim, você anda de um lugar desse para o outro tranquilamente. O Harborside, que é a outra área muito interessante, tem muita coisa aqui, tem um monte de loja, coisas para comer. Assim, nesse dia está muito cheio, porque eu acho que está tendo algum tipo de festival, mas você vê todos os barcos, você pode fazer tour de barco. eu passo aí, tipo, quatro, cinco vezes por semana, indo para a academia, indo comer alguma coisa para a padaria, para a soja. Então, assim, no fundo da imagem onde acaba o Rio, você tem um mercado sensacional de comida, que é o Harborside Food Market, eu acho. Para a direita, está cheio de café e de coisa para comer. E, assim, a minha acomodação, ela está coberta, mas ela, assim, todos esses prédios, principalmente esse redondo que tem na direita, eu consigo ver tudo isso. da minha acomodação. Então, assim, se você estiver no centro da cidade, você vai estar em uma localização muito boa em Bristol. Tem, assim, em termos de vida social e de coisa para fazer em Bristol, tem muita, muita coisa. A União dos Estudantes, que é quem meio que organiza isso, é uma das maiores da Inglaterra e mais antigas na Inglaterra. esse prédio da foto é o Richmond Building. Tem várias coisas, assim, sociais, tem sala onde você vai ter aula de dança, sala que é feita para você ter aula de artes marciais, sei lá o quê. E são mais de 350 grupos atualmente. antes da pandemia tinha até mais e é provável que agora que as restrições acabaram, volte a crescer esse número. Mas você acha basicamente um grupo para qualquer coisa que te interesse. então tem muito grupo acadêmico, vai ter algo com certeza e provavelmente mais de um para o seu curso ou para algo específico do seu curso. Economia tem tem Economics, Finance and Management Society, daí tem Management Society, tem Marketing Society, tem a Sociedade de Medicina, que é gigante, tem 60 sub-clubes na Sociedade de Medicina. Você tem um monte de curso profissional em relação ao interesse profissional, então você tem interesse em Investments, Investments Society, Training, tem Trading Society, todos os mais selecionados da economia porque eu conheço mais. Data Science, realmente qualquer coisa, Ciências Atuariais, Contabilidade, Finanças, Merger, Acquisition, qualquer coisa, Hobby, tem de tudo. Assim, realmente tem Clube, você gosta de queijo, tem Clube do Pessoal, gosta de queijo, você gosta de jean, tem um Clube do Pessoal que gosta de jean, você gosta de cold cut de carne, tem um Clube que gosta de cold cut de carne, tem até, tem, por exemplo, um Clube do Pessoal que gosta de ir em igreja e tocar o sino das igrejas, e é um dos Clubes mais antigos que a Universidade, por qualquer motivo, é uma opção que você tem. E para esporte também, o Clube de Esporte, eles são um pouco mais, assim, especiais, porque eles são associados de formas diferentes com a Universidade, mas, normalmente, você tem interesse de esporte, eles funcionam assim. Imagina que você tem um Clube qualquer tipo Clube de Squash. Você costuma ter níveis diferentes de como ser membro, e daí, por exemplo, vai ter um nível social que é para que você gosta de jogar socialmente, eles vão ter duas sessões por semana. Um nível, e daí, por exemplo, o meu, afinalmente, que joga vôlei, ele estava no time social e agora ele subiu para o time C, e daí tem o time B e até o time A, e daí cada um desses pode competir representando a Universidade, os melhores times. Você vai ter, normalmente, treinadores e coisas. Se você for atleta e quiser entrar na Universidade como atleta, eles têm até treinamento especial para isso e oportunidades diferentes. Você tem algum interesse, assim, político, tem sociedade para tudo isso, sociedade de debate, todas essas coisas. Música também tem um milhão. Por exemplo, tem Bops, que é o Bristol Opera Society. Eles organizam umas duas, três óperas por ano feita totalmente por estudante. Tem orquestra, que daí tem várias suborquestras. Tem a orquestra de jazz. Tem o clube de jazz, so and funk, que organiza toda semana uma jam session. Por exemplo, aqui descendo a rua, tem um pub chamado acho que Beard and Saber, que é onde tem toda quarta-feira o WAMPS, que é a sociedade de metal. Se você gosta de tocar metal, você vai lá. E também tem networks, que serão coisas tipo network de estudantes internacionais, networks de meio ambiente. E daí, são coisas, assim, específicas, relevantes. Então, eu vou falar um pouco por que eu escolhi Bristol, quais são as coisas que eu considerei, daí que eu acho que é importante, tendo na universidade, você tem uma perspectiva diferente de como você deveria escolher a universidade. Então, realmente considerar qual é a opinião que os empregadores têm sobre a sua universidade, o que eles acham dela, qual, assim, se tem uma área específica, por exemplo, você tem interesse em consultoria administrativa. é importante ver, por exemplo, se McKinsey, BCG, e são empresas grandes, por exemplo, contratam no seu campo, se eles têm palestras no seu campo, você vai ter a oportunidade de conhecer as pessoas que trabalham nessa empresa, porque isso faria a sua vida ser mais fácil. No caso de Bristol, como eu mostrei nos iniciais, é a terceira mais procurada por empregadores na universidade, que é tranquilo. Também, o suporte da carreira, isso eu vou falar, eu tenho mais detalhes um pouco mais para frente, a apitação da universidade é a mesma coisa, uma consideração para fazer onde você quer trabalhar, se você quiser trabalhar na Europa, na Inglaterra, obviamente, uma universidade na Inglaterra vai ser maior, só que ela vai ter menos relevância se for para os Estados Unidos, a não ser que você esteja em Oxford, Cambridge, ou qualquer uma que seja, assim, das três melhores, provavelmente, se for nos Estados Unidos, daí talvez vale mais a pena uma universidade americana. Qualidade das aulas, porque, assim, mesmo que você tenha uma universidade que está, sei lá, no top 5 do mundo para a sua matéria, é perfeitamente possível que seus professores façam pesquisas sensacionais, mas que eles deem aulas horríveis, e, obviamente, talvez não seja uma experiência que você queira ter, talvez se estiver na universidade mais por interesse acadêmico, porque interesse profissional é uma coisa muito importante, e o único jeito de saber isso é falar com pessoas no departamento. Se você está aplicando para Bristol, você pode entrar em contato comigo e eu posso responder sobre o departamento de economia, que eu recomendo. No Foundation também, eu só tive professores ótimos aqui também, pessoas de outros departamentos não tiveram uma experiência tão boa. Então, é uma coisa que depende, assim. e o único jeito de você saber é se você perguntar para alguém que estuda lá. E mesmo que não seja minha área, eu posso tentar arrumar para vocês alguém que estuda. Currículo e opção acadêmica também é importante, porque, por exemplo, se você não sabe qual é o seu interesse acadêmico, vim para a Inglaterra em relação aos Estados Unidos, por exemplo, é uma melhor ideia, porque aqui o seu currículo é mais fixo, e você não vai querer transferir de curso no meio porque é muito trabalho, você vai ter que fazer um ano a mais. Nos Estados Unidos você pode pegar qualquer matéria e daí escolher o major para o segundo ano ou algo assim. Apesar de que no Foundation, eu vou comentar isso depois, você pode meio que trocar de curso. E o currículo também, porque, assim, mesmo que você estiver estudando Econ, Econ pura, sem ser Econ e política ou Econ matemática, vai ter níveis de matérias diferentes de primeiro ano. Se você tem interesse, por exemplo, você é muito interessado em economia ambiental. Provavelmente, nem toda universidade vai ter uma opção de economia ambiental. Você é muito interessado em você quer aprender uma língua a mais. Tipo, se você quer aprender japonês com a universidade, nem toda universidade vai ter japonês. Isso é uma coisa tranquila de ver no site. Considera, assim, o nível de matemática que você vai ter e tudo isso. Em geral, as universidades no Reino Unido, elas são muito mais focadas na sua matéria. Então, se você estiver estudando no Brasil economia, por exemplo, além de ter economia, você também vai estudar administração, finança, contabilidade, empreendedorismo, direito e todas essas coisas. E aqui, você não, a não ser que você escolha pegar eletivas nessas áreas. Só que, por outro lado, se você estiver estudando, por exemplo, em Bristol, se você estiver estudando só economia, você não pode pegar matérias de política a não ser que você esteja estudando economia e política. Mas daí, você se compromete a metade das suas matérias serem política e a metade das suas matérias serem economia. Também tem algumas matérias que são abertas para a universidade inteira. Então, por exemplo, mesmo eu estudando economia, eu poderia pegar psicologia cognitiva ou algo assim, porque isso é disponível para todo mundo na universidade. Mas, em geral, essas são as opções de língua. Você pode estudar a língua que você quiser aqui. Também a cidade é uma coisa importante, eu acho. Assim, eu não apliquei para algumas universidades específicas, porque elas ficavam numa cidade pequena no meio do nada e não é uma coisa que eu queria. Eu queria estar no centro da cidade. E Bristol, geralmente, eu acho difícil que seja um erro, porque não falta coisa para fazer aqui. A cidade tem uma cultura muito, 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 muito forte. Então, você vai ter uma experiência única e tem basicamente tudo o que você queira, mas não é tão cheia quanto São Paulo e Londres. Assim, é uma coisa que você provavelmente vai conhecer quem é o teu açougueiro, quem é a pessoa da padaria e você vai encontrar as mesmas pessoas de vez em quando indo um lugar para o outro no dia a dia. Então, é uma coisa para se considerar também. um pouco sobre a minha experiência das coisas que eu fiz. Então, eu não peguei nenhuma sociedade específica e passei muito tempo nela. Se você quiser, é um jeito bom de conhecer pessoas, especialmente se for numa sociedade e continuar indo toda semana, porque a maioria das sociedades vai ter mais de um evento por semana. É um jeito bom de conhecer pessoas. Eu fui em um monte de sociedade aleatórias, algumas estão aqui. Eu peguei uma variedade de coisas. Então, por exemplo, o Data Science Society, eles tinham workshops de programação de Python. Entrevista, eles chamavam pessoas que trabalham em Data Science para a gente conhecer, para fazer networking. Economics, Finance and Management Society, Sociedade de Econ. Eu assisti a alguns eventos deles, mas eles têm várias coisas. Por exemplo, eles têm Pub Night, que o pessoal vai num pub, eles têm um sistema de família. se você quiser que eles te botam como se fosse com uma família com um estudante de segundo ano e alguns de primeiro. Airsoc, a Sociedade Airsoft, eu fui até bastante jogar. No semestre passado, eles fecharam a quadra que tinha aqui no centro da cidade, então não teve muita coisa esse ano. Cat Society, se você tem gato, você tem saudade dos seus gatos. É uma coisa, tem um pub de gatos em Bristol. A gente foi assistir filmes. Cogs, isso eu fui mais no Foundation, porque o meu Foundation, porque era no meio da pandemia, as aulas estavam saindo todas online, então eu fiquei em São Paulo para assistir as aulas. Então, enfim, eles tinham um server night que você, para jogar com, sei lá, a mangas tantas vezes, uma vez por semana, e esse ano eles têm quizzes em pub. Assim, basicamente, toda a social na Inglaterra é num pub, que é uma coisa que você não tem um equivalente no Brasil. É um, na cultura inglesa é uma coisa muito importante, é uma coisa muito interessante aqui, que vocês vão, vocês curtiriam. E Baking Society, porque eu gosto muito de cozinhar e de açaí, eles tinham eventos, por exemplo, eu assisti Bake Off, que é um show de baking, ou Bring Your Own Bake, que você assava uma coisa e levava para o pessoal comer. E a maioria, alguns desses eventos ocorrem em lugares aleatórios e uma grande porcentagem deles acontece em prédios da universidade, porque a universidade tem muitos espaços que você pode usar como você quiser, mesmo que você não seja dentro de uma sociedade ou de um clube específico. Então, por exemplo, quando lançou a última temporada de Jojo, alguém que eu conheço que tem uma no Senate House, que é um lugar onde tem até umas salas de aula, tem um café dentro e tem também umas, como se fossem umas salas de estar e um cineminha, assim, a gente foi assistir os primeiros episódios nessa área, sem ser associado com nada. Enfim, tem um monte de espaços que você pode reservar e usar como você quiser frequentar. Para estudantes internacional, tem, por exemplo, o Global Lounge, que é como se fosse uma extensão do seu espaço que você frequenta, você pode ir para estudar para tomar um chá, eles têm, por exemplo, café da manhã frequentemente, tem um monte de coisas assim, realmente não falta espaços públicos. Então, assim, você vai conhecer mais pessoas do lado de fora e no seu flat do que durante as aulas, porque você não tem uma mesma sala como você teria no ensino médio, pelo menos no mesmo ensino médio. Apesar de que é possível que você conheça várias pessoas e faça vários amigos no seu curso, normalmente do lado de fora e no flat. E, assim, a maior transição, pelo menos para mim, se você mora com a sua família, vai ser realmente morar sozinho. E que não é uma coisa ruim, é uma coisa ótima. Só que tem algumas responsabilidades adicionais, você vai ter que comprar comida para você mesmo, você vai ter que cozinhar, se você estiver em self-catered, você vai ter que limpar. Mas, por outro lado, você pode fazer o que você quiser. Então, se você, ah, eu quero jantar tal coisa essa noite, você compra e faz. Tipo, acordei, eu quero comer o dom, eu posso, eu cozinho para mim mesmo, eu não devo nada a ninguém. Eu posso comprar quantos potes de pen and jerry se eu quiser e ninguém vai ficar bolado e ninguém, como seria, tipo, na minha casa, ninguém vai tentar roubar no pen and jerry. Mas também tem, tipo, outras responsabilidades. Você cair num flat e ir à cozinha com o pessoal que não é muito higiênico, assim, daí você se responsabiliza com isso ou vai ser desagradável. Mas isso, assim, não é específico de Bristol, de qualquer universidade, apesar de que o Bristol tem uma proporção um pouco maior de gente louca aqui. é, então, flatmates, em geral, assim, todo mundo na universidade é muito tranquilo. A experiência que eu tive morando no centro da cidade foi muito boa. A grande maioria dos meus amigos são estudantes internacionais, muita gente de Hong Kong, muita gente da China, principalmente, mas de outros países também. É, inclusive, um dos meus flatmates atuais, eu vou morar com ele ano que vem. Então, assim, você tem essas responsabilidades, tipo, quer dizer, você tem essas responsabilidades, mas não são responsabilidades de verdade, porque você não precisa fazer nada, não tem ninguém supervisionando o que você está fazendo, você tem total controle sobre a sua vida. Mas se você quiser ter uma comunidade, um grupo de amigos, você precisa correr atrás e fazer eles. Só que tem um milhão de oportunidades, um milhão de clubes e coisas para você fazer e que é até quase um problema, porque, sei lá, se você quiser fazer um esporte, obviamente, você não pode participar de 350 clubes na universidade. Você poderia escolher entre surf, windsurf ou aquele com a pipa que puxa a sua prancha ou andar de skate. Então, assim, até muita coisa para escolher. Nas duas primeiras, na primeira semana, você vai ter, assim, várias feiras que vão te introduzir para a universidade e meio que te ajudar a ajustar. para ter uma noção, você também vai ter que ser responsável pela sua saúde, pela sua qualidade de vida. Então, quantas vezes você vai para a academia, quais partes você faz, sua dieta, seu sono. E, obviamente, cada um se adapta em níveis diferentes. Cada um. Assim, o que eu recomendo é muito importante é que você tenha uma convivência boa com as pessoas que você vive e, principalmente, nos espaços que você compartilha com elas. Então, se você fizer alguma outra sujeira, você vai limpar uma cozinha e tudo isso. Mas, também, o tempo que você dedica para a roda é importante. E, só um comentário rápido no sistema de saúde na Inglaterra, é diferente do Brasil. a universidade te faz pagar uma taxa que cobra o sistema de saúde, mas o sistema de saúde aqui é público. Então, se você quiser vir com alguma coisa, mas, assim, praticamente ninguém usa médico privado. É tudo NHS, que é o equivalente ao SUS, só que é até mais abrangente, eu acho. A diferença é que a universidade tem o próprio Student Health Service. Então, se você tiver alguma doença, você primeiro liga para o sistema para o GP, que é o médico generalista da universidade, daí você procede daí. Enfim, tudo isso a universidade meio que te explica como você faz antes, assim. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que é o dia a dia na universidade, ainda tem aula online, aula presencial, não é porque tem restrição, não tem mais nenhuma restrição de COVID na Inglaterra, só porque é melhor provavelmente a maioria dos estudantes prefere, então é provável que ainda tenha aula online até que o universo congele ou contraia e tudo acabe, mas você vai, e a regra é basicamente o seguinte, as aulas que são para grupos muito grandes, tipo, mais de 200 pessoas costumam ser online, e as aulas que são para grupos pequenos, tipo, menos de 20 pessoas, e às vezes você vai ter aula com grupos de, às vezes, um com um professor, às vezes grupo de três, quatro, mas normalmente até 20 costumam ser presenciais, essas são as que têm discussão, e é importante, assim, em relação ao ensino médio, na universidade você tem muito mais independência, e você tem muito mais responsabilidade sobre o seu estudo. Assim, talvez 20% do seu aprendizado seja na sala de aula, isso também em relação ao tempo que você passa, e 80% seja uma coisa individual guiada, então eles vão mandar ler página tal a tal de tal livro, faz tal exercício, e isso é o que te prepara para fazer as aulas, então tem vários tipos de aula, por exemplo, seminário, grupo de menos de 20 pessoas, normalmente eles vão te passar uma leitura, alguns exercícios, ver uns vídeos, ouvir podcast tal, sei lá o que, normalmente, pelo menos em Econ é uma variedade de preparação, ver alguns vídeos que os professores prepararam, você vai no seminário e você discute isso com o professor e com seus outros colegas, é mais para discutir, para testar, para reforçar o seu aprendizado. Você tem, por exemplo, laboratório, no caso de semestre passar atividades econômicas para programação e etc, então a gente ia para o laboratório de computador, trabalhava lá, o professor e os assistentes estão em volta, meio que ajudando a preparar a coisa, tem exercise lecture, você faz alguns exercícios antes, você vai para a aula e eles, e daí o professor resolve e normalmente algumas aulas, tipo por exemplo, as exercise lectures, elas costumam ter a opção de ir online ou presencial, porque tem presencial, mas elas costumam ser transmitidas ao vivo também, então você quiser assistir de casa e gravadas e daí a maioria das pessoas é gravado o tempo inteiro porque você pode pausar, mudar a velocidade e assistir de novo quando você estiver revisando para a prova, mas o fato é que você tem muito mais responsabilidade pelo seu aprendizado. Também, as horas que você precisa estudar depende muito, a quantidade de tempo que você se dedica depende do seu curso, por exemplo, alguns cursos tipo Engenharia Aeroespacial, Ecom até, Direito, você vai precisar estudar várias, várias horas, alguns cursos tipo Cinema, você precisa estudar menos horas, só que daí chegando no final do semestre você tem um trabalho muito grande, daí é menos balanceado, assim. Todos os professores que eu tive em Bristol têm sido ótimos, assim, pessoas muito, muito legais mesmo e você tem a oportunidade de desenvolver uma relação pessoal com eles no Foundation, com certeza você vai passar muito tempo com um professor só, mas isso eu vou falar no final e mesmo durante o curso, sim, porque você tem off-sours, você tem o seu tutor pessoal que é alguém que você encontra uma vez por semana, uma vez a cada semana para discutir assuntos que sejam relevantes para você. Então, é importante você desenvolver uma relação com seus professores. Se você for aplicar para o mestrado e depois algo do tipo, eles vão escrever carta de recomendação para vocês e qualquer outra oportunidade, eles vão te falar. Por exemplo, a minha tutora e a minha professora do seminário de economia, ela sabe que eu tenho interesse em visualização de dados e ela me chamou para ser do time representando a universidade na competição de visualização de dados, porque ela sabia disso, então é uma coisa importante. Você também, em termos de seu desenvolvimento pessoal, profissional, eu vou falar um pouco disso mais para frente também, o estágio eu vou falar depois, pesquisar também, mas muitos dos clubes também tem várias oportunidades de desenvolvimento pessoal, não só de networking, para você conhecer pessoas que trabalham na indústria, mas, por exemplo, tem aqui em Bristol, eu acho que é 180 degrees consulting, então você aplica e você trabalha pró-bono num caso de consultoria com outros estudantes da universidade para uma empresa real, normalmente uma ONG, uma empresa que não tem lucro. E a última coisa é que nos primeiros anos você tem menos controle sobre as suas matérias, apesar delas serem só matérias no seu curso, você tem algumas eletivas que daí você pode pegar alguma coisa de contabilidade, alguma coisa de qualquer outra matéria que seja mais paralela à sua, no terceiro ano provavelmente você não tem nenhuma matéria obrigatória, pelo menos em economia você não tem nenhuma matéria obrigatória, você estuda o que você quiser. O prédio na foto é o Mary Paley Building, tem dois prédios que são da escola de economia, o Alfred Marshall e o Mary Paley, Alfred Marshall foi quem meio que fundou o departamento de economia logo quando Bristol começou e você vai ouvir falar muito dele se você estudar Econ, porque ele é quem veio com toda a parada de oferta e demanda, Mary Paley foi a mulher dele que também era professora de economia e ajudou muito no trabalho dele, então cada um tem prédio e tem muitas dos departamentos, aulas são em lugares assim, então você entra nessa casinha e essa casinha vai ter talvez um escritório de alguns professores, talvez alguns lugares que você tem umas salas de aula, tem muito disso também. Então só para vocês terem uma ideia do que é uma rotina, segunda-feira eu tenho o Skinner de contabilidade, assim, eu tenho cinco matérias esse ano, três matérias por semestre, uma matéria durante o ano inteiro e no segundo semestre eu tinha uma letiva, peguei contabilidade porque eu queria pegar finanças no segundo semestre, apesar de, bom, e daí por exemplo, o Q&A é uma sessão que você vai levar a pergunta, porque normalmente você prepara o material, estuda no fim de semana, daí chega na semana você vai responder a pergunta, o seminário de Econ, você prepara o material e isso é para discutir, essa Q&A é online, o seminário é presencial, a lecture de probabilidades de economia, você pode ir em pessoa, assistir online, o material de contabilidade, a sala pequena, presencial, Econ Talks, não é uma matéria obrigatória, não é nada que vai ser cobrado nas provas, só que são, assim, eventos muito interessantes que eles organizam, então, por exemplo, logo antes do break, agora eu estou no break de Páscoa, eles trouxeram aqui para a universidade para falar o David Card, que ganhou o Nobel de Economia no ano passado, tem toda semana, o Pás, não é obrigatório, normalmente quarta-feira você não costuma ter aula, enfim, porque tem um pausa no meio de semana para se estudar e pegar as coisas que você precisa pegar, e muitas sociedades costumam ter evento na quarta-feira, então, por exemplo, você vai na sociedade de pôquer, eles costumam ter quarta-feira de noite, um jogo, num plano qualquer, mas no meu caso eu tenho o PASS, que é um obrigatório, se você quiser, são estudantes segundo ou terceiro ano que te ajudam com alguma dúvida que você tenha mais casual e que você talvez não queira levar para uma office hours, que é quando você encontra o professor sozinho que você pode marcar, enfim. Daí você tem o seminário, eu tenho o seminário de probabilidade seja de econometria, que é em pessoa, lecture de econ, que é online, workshop de econ, que é online, mas esse costuma ser tipo só três ou quatro pessoas, daí tem mais contabilidade isso. Então são poucas horas de contato, isso em qualquer universidade na Inglaterra é maior estudo independente, só que você vai interagir com seus professores de outras formas além das aulas, vai trocar e-mail com eles, você vai marcar office hours, encontrar com eles, eles vão te responder perguntas no fórum, você vai estudar com seus colegas de curso, todas essas coisas. Só para dar uma ideia de como é a situação de carreira e trabalho, como eu mostrei lá no começo, o Bristol é a terceira mais procurada por empregadores, então tem uma reputação boa. Na Inglaterra funciona mais assim que você está no estágio. Não é que nem no Brasil que normalmente você vai trabalhar de noite, porque costuma ter uma carga online de estudo e ser mais intenso na Inglaterra talvez. Então você não costuma trabalhar durante term time, mas é possível trabalhar até 20 horas, a universidade não recomenda que seja mais de 15 horas, você pode trabalhar um trabalho, você faça só para ganhar dinheiro, então se você quiser, sei lá, ser caixa num supermercado ou algumas coisas, porque essas são a maioria que os estudantes que trabalham têm, alguma posição de serviço assim durante term time para fazer um dinheiro a mais, daí você vai trabalhar no máximo 20 horas, é o que o visto permite e durante o verão você tem uma Summer Internship. Normalmente é o seguinte, pensando na universidade, tem primeiro, segundo, terceiro ano, no terceiro, no segundo para o terceiro ano é quando você costuma ter o estágio mais importante. Então, no segundo para o terceiro ano, imagina que você quer trabalhar em consultoria, você quer, ou sei lá, você quer trabalhar em investment banking no JP Morgan, no segundo para o terceiro ano você vai tentar pegar um estágio de férias no JP Morgan ou no HSBC ou em algum banco importante. Do primeiro para o segundo ano você costuma ter no break de Páscoa uma semana ou alguns dias que é o que eles chamam de Insight Week ou Spring Internship. Isso eu só estou comentando porque é importante você ter noção dessas timelines que você quiser ir para uma área muito competitiva. Mas, do primeiro para o segundo nas férias você consegue estar os menores que são abertos para todo mundo. No caso da Universidade de Bristol, eles têm essa coisa que é o SME Internship. SME é para Small and Medium Enterprises. Então, empresas pequenas e médias e a Universidade paga o seu estágio para você então a empresa não precisa pagar. Então, você acha uma empresa pequena, por exemplo, você quer ter um estágio nela? Desde que seja na Inglaterra a Universidade paga o seu estágio por eles isso para você. Daí tem várias oportunidades, algumas oportunidades são part-time durante o semestre e alguma ação de férias. Reputação da Universidade para o empregador acho que já comentei. A Universidade também tem um serviço de carreiras forte eles te ajudam a primeiro descobrir qual hora você quer trabalhar, eles têm um milhão de eventos sobre isso. Eles te ajudam a preparar o seu CVs, preparar para entrevista, todas essas coisas, eles fazem feira de carreira com o empregador. Isso vale por até três anos depois da graduação. eles também têm mentoring então eles te conectam com algum profissional de uma área que você tenha interesse e daí isso funciona diferente dependendo do seu curso. E se você quiser por exemplo trabalhar como pesquisador fazer pesquisa tem algo que chama o Bristol Model que é o pesquisa enquanto você está no undergrad. Então isso seria pesquisa então assim se é pago você faz pesquisa com o professor se aplica para isso. e também se você tiver interesse em empreendedorismo startup a Bristol faz parte da SET Square Partnership que foi eleita a melhor incubadora de empresas do mundo. Eles têm suporte e eles te dão dinheiro para todos os estágios que você precisar e a competição. No caso de Bristol específico tem o Basecamp que também te ajuda com isso. No caso eles têm um programa relacionado a isso que chama Equipe e é algo que eu fiz e agora eu estou no processo de aplicar para um placement para terminar isso. Então não chega a ser um estágio mas é como se fosse. Eu também vou aplicar esse semestre para a posição de pesquisa. Então só se vocês tiverem alguma dúvida por favor mandem no Q&A porque senão eu vou só continuar falando. Então assim dicas de estudos essas coisas é que na universidade você é muito mais independente pelo seu estudo ninguém vai falar o que você precisa fazer você precisa ir para a aula eu acho que quanto mais cedo você começar mais fácil sua vida vai ser. Então aprender a usar os materiais que você tem aprender como você estuda melhor essas coisas. Em termos de exames o único que eu acho que é obrigatório para a universidade é o IELTS apesar de que você pode aplicar com SAT e todas essas coisas eu recomendo que você não fez ainda esse estudo principalmente para o SI do IELTS que é difícil mas não é assim não determina a senda você só precisa de uma nota mínima extracurricular no meu caso eu fiz um monte de letiva aleatório de mercado financeiro de cursos separados e eu também eu também fiz pesquisa quando eu estava no Dante de tecnologia que não tem nada a ver mas que ajuda então só para comentar sobre o IFP ele depende muito da universidade funciona mais ou menos assim você não precisa necessariamente imagina que você quer estudar em Bristol isso obviamente não vale se você fez IB se você fez Saint Paul em São Paulo ou Avenue ou qualquer coisa assim mas você não precisa nem necessariamente fazer ele na universidade que você vai estudar porque ele é separado algumas algumas universidades na Inglaterra tem o IB incluso no programa algumas universidades não tem IB então você não tem IFP então você precisa fazer em outra universidade daí aplicar para ela e não é como se fosse transferir porque é um curso separado apesar do curso já ser específico para a sua matéria e outras universidades nem aceitam IFP então se você quiser aplicar para eu acho que no caso Cambridge Oxford e Imperial você precisaria fazer A Levels ou seja ensino médio de novo basicamente para aplicar outras universidades não tem então a LSE por exemplo não tem mas imagina que você faz UFP em Bristol e eles vão te perguntar isso no meio do curso você quer aplicar para outra universidade daí eles podem te aplicar para uma universidade que talvez não tenha tipo a LSE e normalmente se você fizer numa universidade UFP você pode fazer num college ou numa escola separada você tem admissão garantida caso você consiga a nota mínima a única seção que eu consigo lembrar e o Cial eu acho não é garantida mas basicamente é o seguinte eles vão cobrir o gap que você tem de matérias então no caso você está fazendo com o ensino médio brasileiro você calcula probabilidade estatística você também vai ter a sua matéria então numa casa eu tive economia e finanças apesar de que você pode meio que especializar e daí eu fiz mais economia do que finanças e você também vai ter mais de 50% vai ser curso de línguas dependendo da nota que você conseguiu na prova de inglês eles vão te botar no FPI normal no FPI plus FPI plus você tem uma nota maior e basicamente é curso de escrita leitura acadêmica eles vão te ensinar a escrever artigos acadêmicos ler artigos acadêmicos apresentar coisas acadêmicas só que vai ser você vai só trabalhar e ler e fazer coisas da sua área específica então no meu caso todos esses que eu escrevi eram esses de economia ou de outras coisas que me interessavam você tem essa liberdade assim e o FPI é diferente você vai estabelecer uma relação muito próxima com o seu professor com os colegas e realmente trabalhar no seu inglês trabalhar nos esses que você vai precisar para a universidade e se adaptar para a vida na universidade então eu não acho que tem nenhuma pergunta se alguém quiser fazer dá para responder nos próximos dois minutos mas aqui estão os meus contatos se você não pegar isso agora vocês podem mandar e-mail pedir para o pessoal daqui para fora eu acho que eles têm e eu respondo qualquer coisa que vocês quiserem se algum de vocês estiver vindo para Bristol também pode me mandar mensagem e daí eu ajudo com coisa mais prática tipo como abre uma conta bancária como coisa em seu ok de telefone eu dou dica em relação a isso sim qual bolsa eu não sei eu acho que tem uma bolsa que dá para aplicar o preço é 20 se você não for morador na Inglaterra é 22 mil pounds por ano foundation também sim eu fiz o foundation na universidade de Bristol mais alguma pergunta a gente tem se conhece que a gente certo tempo em teoria é possível você pode se você fizer um ano ou dois anos eu não conheço nenhum caso mas eu li em algum lugar eu acho que em Oxford eles falam se você tiver dois anos na faculdade brasileira você pode aplicar para cá e daí você não precisa fazer o foundation inicialmente depende não é e não é tão padronizado como seria fazer o foundation então é isso qualquer dúvida que vocês tiverem entra em contato comigo se alguém você estiver vindo para Bristol entra em contato comigo coisa de application daqui para fora vai saber muito mais exatamente os detalhes se é o caso específico a sua preparação do que eu mas coisas sobre Bristol coisas mais práticas eu consigo responder facilmente obrigado pessoal e aí e aí O que é isso?